Olha para o céu Vai sumindo Foi numa noite Igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava Assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Olha para o céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha para o céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite Olha para o céu É muito mais Obrigado.